E aí galera, estamos aqui ó, estava andando aqui na selva com o que que eu me deparei Muita calma, não faça um barulho porque ele é muito violento Tirando o faro Rex Vou chegar perto dele, vou chegar perto Pode ser o último instante que vocês estão vivendo Esse é um relato que pode ser o último da minha vida Portanto, beijão para todos, saibam que eu amo sempre vocês Se por acaso eu vinha a falecer agora, se ele vinha me matar Saibam que sempre todos esperam que eu me passam A fã, a fã, a fã... Vou chegar aqui em um barulho. Não, aqui na frente. A fã, cã, seu barulho. A fã, cã, seu barulho. Se, o que eu do que eu quero fazer? A fã, você que eu vou ficar lá no bão? Estou aqui diretamente do Parque do Dinossauro em Londres, eu e a Sabrina, esse é o Tiranossauro Rex, é um filhote, mas deve ter mais ou menos aproximadamente 4, 5 metros de avião, se ele ficar com qualquer outro, acho que o mundo está em família, tem aproximadamente 250 milhões de anos. Ele se torna adulto a partir de 4, 5 metros de avião. Eita, ele está querendo olhar para mim, está querendo olhar para mim. Eu vim a filmá-lo de frente, ele está em front of me, esse é um momento de muita expectativa e muito, eu estou com medo, eu confesso para todos que estou com medo, porque ele é violento. Aqui é um dos dinossauros mais curiosos. Eu vou deixar o Tiranossauro Rex. E a Charol, o Tiranossauro também, é da mesma maneira. Falta o Tiranossauro Rex. Ok? Ok. Ok. Ok! Tiago, céu. Obrigado.